Véi! Quem mais odeia o Grey aqui? Levanta a mão pra eu poder contar. Um, dois, três, quatro, cinco... Trinta e dois mil setecentos e quarenta e cinco, trinta e dois mil setecentos e quarenta e seis... Porra! O cara é muito imbecil, véi! Produção, RAD LA VINHETA! Muito obrigado, queridas Albuzex e ae, galera do Albu, capítulo 504 de Fairytale! Produção? Produção pegou fofinho! Ae, galera! E já tenho que falar pra vocês que essa semana vai sair um vídeo extra de Fairytale graças à força do fandom. De vocês sempre estarem aí se esforçando, dando os likes de vocês. A gente sempre tá conseguindo bater a meta e atingindo mais de mil likes. Muito obrigado a essa união do fandom de Fairytale aqui no Albu. E lá na página do Albu no Facebook, estamos sorteando a Opi Opinomi no mês de outubro. É o fruto de Trafalgar Low, Mugiwara Iá! E eu conto com a participação de todos vocês e também com o fandom de Fairytale sempre para atingirmos os mil likes. Então deixe seu like e assine o canal. Antes de reclamarem que eu estou fazendo pouco juízo do Grey, observem. O cara é um banana com a Rúvia e começa a enfrentar o Natsu sem hesitar nem um pouco. Beleza que o cara é Andy, eu tenho que destruir Andy. Mas ele também é o Natsu, é o amigo dele, porra! Toda a vibe do mangá gira em torno da amizade, da guilda, etc. Pra chegar agora, o Grey não querer pensar nem duas vezes pra matar o Natsu pra se livrar do Andy. Eu tô revoltado! E uma coisa assustadora no lado Andy do Natsu é que ele só pensa em uma coisa apenas. Matar Zeref. E véi, ok que o Grey derrotou o Invel, um Spriggan. Mas foi muito exagerado ele conseguir se equiparar ao Natsu no modo Andy. Natsu obliterou de Maria, porra! Devia ter humilhado o Grey. Ok, humilhado é um exagero da minha parte. É só porque eu tô puto com o Grey. Mas o Grey não deveria estar lutando assim tão de boa com o Natsu. Não tá tão certo isso aí não. E pela cara de Di Maria e pela frase de efeito de Lucy, acredito que a Spriggan deve mudar de lado também. Di Maria tá chocada com a sua própria derrota e parece estar refletindo bastante sobre seu lado humano. E volta à luta de Grey e Natsu, temos um mini flashback do que aconteceu momentos atrás, quando o Natsu encontrou a Lucy nua, pensou que ela tava morta ali. Do mesmo jeito que o Grey pensa que a Rúvia morreu. E são essas duas que devem parar o duelo entre os amigos. Enquanto isso, no pandemônio da guerra, tá o Makarov infartando, a Erza matando todo mundo. Até que Eileen conjura seu olho que tudo vê à procura de Mavis. E quem disse que Mavis quer se esconder, minha querida? Mavis surge gigante, empolgando todos da Fairy Tail com um discurso, e a Fairy Tail inteira e seus aliados decidem avançar cada vez mais. E claro, Eileen fica na fúria. Quero muito ver uma briga entre a Mavis e a Eileen, mas também quero muito que aconteça um encontro da Eileen com a Erza, pra saber a relação dessas duas. Aqui no ícone de informações vocês encontram as últimas novidades do Obluide. Deixe sua opinião sobre o capítulo 504 de Fairy Tail aí nos comentários. Até a próxima, meus queridos!